Sem paz vivi, porque eu não sabia amar ninguém Sofri demais, quando eu fingi amar você Se um dia eu te magoei, perdoa por favor Jesus me transformou e hoje o amor É a chama que me une a ti É o que me faz sobreviver Em plena paz interior O amor que eu tanto procurei Somente em Cristo encontrei Me fez compreender O amor e a paz Sem fim, quando eu aceitei Jesus, pude ver meu mal Quando eu fingi amar você Que acreditou em mim, perdão Jesus me transformou Agora eu sei, te amo e o meu amor É a chama que me une a ti É o que me faz sobreviver É o que me faz sobreviver A chama que me faz sobreviver Em plena paz interior O amor que eu tanto procurei Somente em Cristo Somente em Cristo E fez compreender Amor que me faz sobreviver Amor Amor que me faz sobreviver Amor que me faz sobreviver Amor que me faz sobreviver